Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós. Ontem, uma pessoa disse a mim, Claudino, você não muda essa sua abertura. Então, Deus, ele pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós. Eu não vou mudar, não. Eu prefiro pedir a Jesus por todo mundo do que pedir só por mim. Só pra mim, só pra você. Eu peço pra todo mundo. Aí ele é que sabe quem vai ser beneficiado. Então, eu continuo pedindo a Jesus por todo mundo. Que Jesus nos dê saúde, nos ilumine, que Jesus nos dê um coração bom. Que Jesus nos ensinemos a perdoar. Que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. E que Jesus nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedir a Jesus que nos dê sabedoria. Pedir a Jesus por todos os nossos irmãos que estão doentes ainda. Pedir a Jesus que leva esse Covid pra longe de todos nós. Mas tá longe do mundo, Jesus. Só o Senhor é quem sabe onde esconder ele. Só o Senhor que pode trancar ele. Então, eu peço ao Senhor. E peço a todos vocês que estão vindo aqui. Que façam a corrente de oração por todo mundo. Não é só por isso que eu vou falar, não. Que peço a corrente de oração por todo mundo. Hoje aqui eu vou continuar pedindo pelo sargento Ricardo. Lá do Natal. Saiu da UTI, graças a Deus. Foi pra casa. Ontem foi pra casa. Mas tá numa situação complicada. Passou dois meses na UTI. Está em casa. Não fala. Muito mago. Ele era um cara forte. Tá muito mago. Ele é como se estivesse assim, fora de si. Vai fazer os tratamentos de fisioterapia. A Tamafono vai atender ele também. Mas tá assim. Abriu um grande ferimento nas costas dele. Que ele passou dois meses na UTI. Na posição só. Então vamos pedir a Jesus. Para levantar esse irmão nosso. Pra curar ele. Graças a Deus. Só tá na UTI ainda. A criancinha. O recém-nascido. Débora Vitória. Lá em Natal. Mas o restante saiu. Maridinei também tá na enfermaria. E o restante é... Mabasa. Soutrante Rodrigo. A família. Todo esse pessoal. A Tão em casa. Tão em tratamento em casa. Antônio não foi internado. Sua esposa expedita. Maria Lúcia de Araújo. Lá de Pau do Sérgio. Tão todo mundo em casa. A Tão ficando bom. Graças a Deus. Obrigado Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E também quero pedir ainda aqui. Pelo amigo. Sebastião Alexandre. Lá de Patu. Esse rapaz tá com alto grau de depressão. Vamos pedir a Jesus. Também por esse rapaz. Jesus. Bota sua mão poderosa. No amigo Sebastião. E... O amigo Renato Oliveira. De a pé dele. Continua alta. E... A amiga... Francineide da Silva Marques. Vai fazer uma cirurgia. Quinta-feira. Então vamos pedir a Jesus. Que essa cirurgia esteja um sucesso. Que dê tudo certo. Dona Eulália. Atratamento de CA. Graças a Deus. O pessoal do COVID tá diminuindo. Jesus. Graças a Deus. Lhe peço. Lhe agradeço. Por tudo isso. Jesus. Que o Senhor tá atendendo. As nossas pedidas. Não sei se é o meu. De quem é. Eu sei que não tem expressão. Que o Senhor não pode estar pedindo. Não. Mas eu peço. Todo dia. Sei que o Senhor não se aborrece comigo. E escuta tudo. E é muita gente pedindo. Mas vamos continuar pedindo a Jesus. Que leve esse COVID pra longe. Jesus é quem pode levar ele. Se ele tá em casa. Pede a oração também. Pra curar todo mundo. E quero aqui também agradecer a Jesus. Por esse dia. Maravilhoso. Jesus. Jesus está nos dando. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado Jesus. Desculpa. Por esse dia. Pelo nosso alimento. Você que se levantou agora também. Agradece a Jesus. Diga três vezes ou quatro. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Nós somos privilegiados. É um privilégio nosso acordar todo dia. Tem muita gente que queria acordar e não pode. Tem muita gente que queria estar no nosso lugar. Tem tanta gente reclamando da vida. Você é um que tá reclamando. Que a sua vida é péssima. É horrível. Mas você não sabe quantos tem aí doido pra estar no seu lugar. Achando que a sua vida é a vida melhor do mundo. Será que é? Então vamos agradecer a Deus. Quanto mais nós sermos obrigados Jesus. Mais vem bênção pra você. Vamos sermos humildes. Vamos botar nosso joelho no chão. Todo dia. Pedir a Jesus. Que nos dê sabedoria. Pedir a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Perdoar até o nosso inimigo. Essa ladainha é muito difícil. Mas você pode fazer isso. Pedir a Jesus que nos ensine a amar nossos irmãos. Outra coisa difícil é você amar o irmão. Não é amar a namorada, nem seu marido, nem sua esposa. É amar o seu irmão que você não sabe nem quem é. É amar aquele necessitado. Branco, preto, pobre e rico. Gordo, magro. Novo, velho. É amar essa pessoa. É a gente que Jesus quer. E que nós sejamos humildes com todo mundo. Você quer chegar perto de Jesus? Quero. Então faça isso. Ame seu irmão. Procure perdoar seu irmão. Procure ser humildes com seu irmão. É isso que Jesus espera de todos nós. É isso que ele quer. E se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva a si mesmo. E se lembre, Jesus é bom.